Em meio ao desamor, indiferença O medo, ódio e dor, desesperança Cheiro de morte, a morte do amor Na esquina do pecado, só tristeza Comendo da miséria e da pobreza Pois aprendemos a desfrutar do amor Mas Cristo nos aproximou, Pai Girou em nós a sua essência de amor Porque Ele me amou Porque Ele me amou Nós amamos porque Ele nos amou primeiro Porque Ele me amou Sua vida entregou Porque Ele me amou Nós amamos porque Ele nos amou primeiro O amor do Salvador, tão diferente Transforma o pecador, traz paz da gente Amor de fato, não de palavras Assim como Jesus amou a todos Pra mesma obra fomos convocados Sertões e matas Aos isolados Olá, meus queridos juniores Aqui quem está falando é o tio Davi É, olha, sabe onde eu estou? Eu e a tia Marília, a gente está na Amazônia A gente está navegando aqui já há mais de 14 horas A gente está numa viagem missionária Que o nosso objetivo é levar Jesus Pra aqueles que precisam E também levar saúde Atendê-los nas suas necessidades Olha, então quando você juniou Quando você se envolta Quando você ora Quando você oferta Você está possibilitando que pessoas Que vivem às margens Ou no interior mesmo Essas comunidades aqui Elas recebam Recebam a Cristo Elas recebam auxílio E sejam atendidas nas suas necessidades Saudades de vocês, hein? Deus abençoe Um beijo no coração Fiquem na paz Fiquem na paz Amor disposto a simplesmente amar Que a glória desprezada Não toque no olhar Porque Ele me amou 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 Nós amamos Porque Ele me amou Nós amamos porque Ele nos amou Primeiro As aventuras missionárias As aventuras missionárias da Tia Cleidinha E o Detetive E o Detetive Ué, Detetive Mas claro que ia queima Mas claro que ia queimar a pista secreta Você escondeu lá no Rio Grande do Sul Na churrasqueira Ah, você queria o que? Você queria o que? Virou cinza Claro Ia ficar lá a pista secreta Olha, eu vou te falar Muita vergonha Oi, gente Tudo bem? Crianças e juniores Olha lá Da PIB A primeira igreja batista Deira já no Rio de Janeiro Ih, gente Tamo quase aí Tamo pertinho, né Detetive? Tamo pertinho Peraí Ai Tamo pertinho Tamo em São Paulo, gente Viemos pra cá Para mostrar um trabalho lindo pra vocês Tava aqui conversando Mas é É coisa de bastidores, né? Depois eu falo Já falei quarta-feira, né? Ih, tem outras coisas ainda Mas agora, gente Nosso assunto é Seríssimo Nós estamos aqui em São Paulo Num local que se chama Olha pra cá essas cenas Horrível, né? Parecem pessoas assim Que são como zumbis É como se elas estivessem andando Sem vida Esse local se chama Cracolândia Na verdade As Cracolândias já existem Em vários estados do Brasil É horrível, gente Pessoas que se drogam o dia inteiro Moram nas ruas Mas Nós Os batistas brasileiros Através da nossa junta de missões Nacionais Estamos enviando missionários Pra todo lugar do Brasil Não é assim? E Cracolândias Sim Cracolândias Estão sendo abertas também E missionários nossos Trabalham lá Resgatando essas pessoas Disso que elas estão vivendo Nós vamos mostrar pra vocês Por exemplo Um missionário que nós conhecemos Maravilhoso Ele se chama Alexander Azevedo O Alexander Ele também conheceu as drogas Muito novo Muito novo Ainda na adolescência Olha só Por isso nós falamos com vocês Tomem cuidado Com convites Ficar seguindo a cabeça de amizade Que tem a cabeça vazia Ah, fumar O que que tem? Ah, beber um pouquinho O que que tem? E atrás disso vem uma maconha Vem uma cocaína Vem um crack Sabe lá Deus O que que pode vir atrás disso? É caminho de morte E o nosso missionário Alexander Conheceu esse caminho de morte Mas quando Jesus entrou na vida dele E transformou completamente Ele entendeu Que ele deveria se deixar usar também Para levar transformação a outras vidas Olha o que ele conta pra gente Aos 17 anos eu já era viciado em Em álcool Maconha e cocaína Daí pra frente a minha vida Foi de mal a pior Já não tinha mais perspectiva de vida Longe da minha família Sozinho O pessoal da igreja Batista Me convidou pra orar E ele me perguntou Por que você não sai dessa vida? Eu disse Não consigo mais Já tentei várias vezes Minha família já tentou me ajudar E meu negócio é só morrer Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia Já tinha sido liberta Ele começou a gritar o meu nome E falar Jesus vai transformar a sua vida hoje Eu consegui uma vaga pra você na Cristolândia Eu comecei a entender Aprender a caminhar com Cristo Hoje pela misericórdia de Deus Eu sou uma pessoa liberta Meus pais me recebem lá em casa De braços abertos Voltei a estudar Fiz um curso radical E hoje pela misericórdia de Deus Eu posso andar aí na Cracolândia E poder ajudar outras vidas Que ainda não entenderam Que só o Senhor é o caminho A verdade e a vida A gente faz maior esforço Para que elas entendam Que existe um caminho Caminho de libertação Caminho de salvação E esse caminho é Jesus Gente, não é maravilhoso Você vê, não é detetive? Vidas sendo transformadas dessa maneira Olha que coisa Que trabalho Que os nossos missionários Que trabalham ali nas Cristolândias Que também já tem vários estados do nosso Brasil Olha que trabalho que eles fazem É algo tão tremendo Porque assim Não muda só a vida Daquele ali Que estava envolvido com as drogas Mas isso tem reflexo na vida das famílias Quantas pessoas que largam os filhos para trás Porque a droga faz isso Deixa a pessoa totalmente cega Então meus juniores Minhas crianças Você que está aí participando desse vídeo Participou de várias aventuras missionárias Da tia Cleidi e do detetive A sua oferta vale muito A sua oração vale muito Você precisava saber disso O nosso objetivo Quando saímos de férias aí E passamos por várias regiões do nosso Brasil É trazer uma palavra de esperança para você Vale a pena investir em missões Vale a pena orar Vale a pena contribuir E quem sabe Uma das nossas crianças Dos nossos juniores Um dia Não estarão No campo missionário Em alguma cidade Quem sabe Não será uma missionária Da palavra de Deus Um missionário Da salvação de Cristo Jesus Deus quer muito usar a sua vida Onde você está Em primeiro lugar É verdade Quer te usar como missionário Na sua família Na sua escola No local onde você mora No local onde Deus te colocou Mas quem sabe o Senhor também não vai te despertar Nós conhecemos muitos jovens Não é detetive? Que fazem parte dos vários projetos Chamados Radical Radical Sul Radical Amazônia Tem Radical para todo lado Talvez isso possa ser uma realidade Talvez isso possa ser uma realidade na sua vida Você possa dar umas férias Suas né Basta umas férias Quem sabe um ano Meio ano Dois anos Nós temos a Andressa aí da nossa igreja Que é uma tia do GA Que passou dois anos Que passou dois anos na Amazônia Deus sabe a obra Que ele tem com você E o nosso objetivo Foi despertar E dizer que vale a pena Investir em missões nacionais Mundiais Crer na evangelização do ser humano Porque você viu Todo ser humano Tem conserto Todo ser humano Pode ser transformado por Jesus Não é impossível para Deus Bom gente Então terminamos aqui A nossa rota missionária As aventuras missionárias Da tia Cleidinha E do detetive E agora estamos voltando Para o nosso querido Rio de Janeiro Para a nossa amada PIB Primeira Igreja Batista De Irajá Oh saudade que estamos de vocês Já já vamos nos ver Toca o culto Que Deus abençoe a sua vida Vambora detetive Vambora Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Você é meu amigo Gosto de você Vambora Boa noite Boa noite juniores Nós estamos aqui Mais uma vez Juntinhos Para adorarmos ao Senhor Neste culto maravilhoso Que está acontecendo agora Eu e o tio Luiz Estamos aqui juntos Nós vamos estar dando Abertura a este culto E vamos estar fazendo uma oração Mas antes disso Vamos ler a palavra de Deus Né gente Então vamos lá Vamos dar dois segundos Né tio Luiz Dois segundos E rápido hein Para eles estudarem uma pausa E correr lá Rápido Dá pausa aí Ok Agora que você voltou da pausa Nós vamos continuar O nosso estudo Sobre certo E errado O tio Hugo E a tia Raquel Hoje Estarão falando Um pouco mais Para a gente O que é certo O que é errado O que nós devemos fazer Que agrada Ao nosso Deus E que mais ainda Estará nos dando Frutos Para o nosso futuro Então Antes disso Vamos dar uma leitura Na palavra de Deus Em Salmos 119 Nós vamos ler os versículos 10 11 12 E 16 Vamos lá De todo meu coração Te busquei Não me deixes desviar Dos teus mandamentos Escondi a tua palavra No meu coração Para eu não pecar Contra ti Bendito és tu Ó Senhor Ensina-me os teus estatutos Alegrar-me-ei Nos teus estatutos Não esquecerei Da tua palavra A tia Vivi agora Vai fazer a nossa oração Amém Vamos orar Vamos fechar os olhos E falar com esse Deus maravilhoso Senhor Nós queremos colocar Pai As nossas vidas Em tuas mãos Senhor Fica conosco No decorrer De todo esse culto Senhor Abençoa Senhor A nossa liderança O pastor Abençoa Todos que irão participar Senhor Deste momento Ensina-nos Deus Os teus estatutos Pai Como diz a tua palavra Senhor Muito obrigada Por tudo Em nome de Jesus Amém Amém Júnior Um abraço Fiquem com Deus Tchau Gente Olá Queridos juniores Mais uma vez Estamos aqui Com a Esther E com a Estela Para adorar o Senhor Com alegria Vamos lá Júnior Três Quatro Tchau A voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem trabalhar Permite o mundo do mistério Em minha alma confiarei E eu não me comparei Levei minhas unhas, o olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Você é só o meu e tu és meu A graça cobre os meus demores A morte, irmão, me guiará Mas estou sentado pelo medo Não és fiel, nunca vais falhar E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou o meu e tu és meu 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 Que é algo muito importante Para a nossa igreja E para o reino do Senhor Porque quando você oferta Quando você dá a sua oferta Você está contribuindo Para o crescimento do reino do Senhor E Deus quer que a gente dê a oferta De coração É isso que Deus quer Porque na Bíblia tem uma história Jesus fala de uma mulher De uma viúva pobre Que ela deu duas moedas Tinha outras pessoas que davam muito Muito mais dinheiro do que ela deu Mas Jesus falou que ela tinha dado mais Porque ela deu tudo o que tinha E ela deu de coração Os outros só deu o que sobrava Ela não, ela deu tudo E ela deu de coração Isso daí que é o mais importante Não é? E se você tem a sua oferta O seu dízimo Entregue para o seu pai Para a sua mãe Para o responsável Que eles vão levar na igreja E vai ser para a obra do Senhor Para o engrandecimento Da obra do Senhor Tá? E agora A gente vai estar ouvindo Um louvor Nesse momento de oferta Olá meus amigos E Deus abençoe isso Vamos adorar o Senhor Em tempos como esse Que temos vivido O Senhor procura Trabalhadores Trabalhadores Com nós Com você Com o vento Que se dedicam A causa do Senhor Em propagar o reino de Deus Podem vir a música Nesta missão Sejamos nós Com os pés As mãos A voz de Jesus Todas as cidades Todas as cidades Voadas e aldeiras Revolviam a Jesus A voz de Deus A voz de Deus A voz de Deus Percorreremos Todas as cidades Novoados e aldeiras Percorreremos 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 Somos 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 igreja Nos trabalhadores Somos 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 Tempo Jesus Somos Teus Teus Somos Teus Somos Teus Somos 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 Teus Somos Pés Caralho Toda vez Somos Tuas Coisa Através Tu Somos Teuses Teus Ó Aqua em Eles Nos Teus És Teus 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 Veja, meu Deus, eu me coloco em disposição, usa a minha vida na escola, em casa, onde eu for. Deus, até mesmo, de quarentena, eu tenho se cruzado pelo Senhor, para levar uma forma positiva, uma forma de amor para os meus amigos, usa a minha vida, em nome de Jesus. Dia domingo. Amém? Amém. Deus te abençoe. Agora, depois desse lindo louvor, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pelas ofertas e pelos dízimos. Oremos. Pai querido, na Tua presença, Senhor, nós estamos, nós Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada juniúr, que o Senhor esteja abençoando cada um, Pai. E nós Te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, que vidas possam ser salvas, Pai, através dessas contribuições. Que o Senhor dê sabedoria a todos aqueles que vão estar administrando esse dinheiro, Pai. Continue conosco, perdoa as nossas falhas. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amigos juniores. Tudo bem com vocês? Como já foi falado, o tema da aula de hoje é É certo mentir de vez em quando? Na história de hoje, o nosso amigo Arthur e a sua irmãzinha Sarah estavam brincando em casa e começaram a correr um atrás do outro. Arthur foi lá e pegou sua bola. Um começou a jogar para o outro. Arthur nem se lembrou daquela regrinha que a mãe dele tinha dado, que não podia jogar bola dentro de casa. Ele pegou a bola, ficou brincando com o Sarinha. De repente, Arthur se animou e deu um chute. O que vocês acham que aconteceu? Exatamente. A bola acertou aquele vaso preferido de sua mãe. A mamãe ouviu aquele barulhão, foi correndo para a sala ver o que tinha acontecido e quando chegou lá, viu o Sarinha perto do vaso. Sarinha começou a falar, Mamãe, o vaso quebou. Mamãe, bola. Mamãe, o vaso quebou. A mamãe brigou com o Sarinha, deu uma palmadinha na Sarinha e falou, Sarinha, ai, 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 você sabe que não pode brincar com bola na sala. Por causa disso, você está de castigo. Arthur, vendo aquela cena, ficou quietinho. Ele não falou nada, mas tinha sido ele que tinha dado o chute. Ele pensou, hum, se eu falar com a minha mãe, que fui eu que dei esse chute, quem vai ficar de castigo será eu. E logo hoje que eu vou brincar de bola na casa do meu melhor amigo. Ai, será que eu devo falar a verdade? Será que é certo mentir? De vez em quando, um sinal de alerta surgiu na cabecinha de Arthur. E ele foi para o quarto pensar um pouco sobre o que ele deveria fazer. Essa dúvida sobre falar a verdade, sobre é certo mentir de vez em quando, será que é errado contar só uma mentirinha, não passou só pela cabeça de Arthur. Mas ela passa pela nossa cabeça também. Por isso que hoje eu vou mostrar as consequências de optar e falar a mentira. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 27. Enquanto eu vou te dando as dicas aqui, te relembrando a história que nós vamos contar, você vai abrindo aí na sua casa, tá bom? Gênesis 25, versículo 27. Nós leremos do versículo 27 ao 34. Nós vamos contar sobre a história de irmãos gêmeos. É, na Bíblia tem, irmãos gêmeos. Tem. Você lembra de quem eles são filhos? Isso mesmo, do casal Rebeca e Isaac. Vamos à leitura? Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, gostava de ficar em casa. Isaac amava mais Esaú, porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando o ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi logo dizendo, estou morrendo de fome, por favor, me deixa comer essa comida gostosa que você está fazendo, Jacó. Jacó respondeu, sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de ser o filho mais velho. Esaú disse, está bem, eu estou quase morrendo, que valor tem para mim esse direito de ser filho mais velho? Jacó disse, então jure primeiro. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Gente, aí Jacó lhe deu o pão ensopado. Quando Esaú acabou de comer e beber, se levantou e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de ser o filho mais velho. É, gente, naquela época, a benção da primogenitura era muito importante. Primogenitura? Que palavra é essa, Tia Raquel? Primogenitura tem a ver com primogênito. Tia Raquel, você não me ajudou. Calma aí. Primogênito é o filho mais velho. Naquela época, o filho mais velho tinha direito a uma benção dobrada na herança do seu pai. Então, era uma benção muito especial. Jacó queria muito essa benção e foi aí que ele conseguiu, através de um prato de comida, trocar com o seu irmão Esaú esse direito. O tempo foi passando, o pai Isaac estava cada vez mais velho e preocupado em ainda não ter abençoado o seu filho Esaú com a benção da primogenitura. Então, ele mandou chamar Esaú e pediu que ele fizesse uma caçada e, com esse animal, preparasse uma comida bem gostosa e, após aquela comilança ali, ele iria dar a benção da primogenitura para ele. Rebeca, ouvindo aquilo tudo, teve uma ideia e chamou Jacó. Falou, Jacó, meu filho, é hoje que seu pai vai dar a benção da primogenitura para Esaú, mas essa benção tem que ser sua. Eu tive uma ideia. Vai lá nos animais que nós temos aqui em casa, pegue dois cabritos que eu vou preparar uma comida do jeito que seu pai gosta. Jacó ficou preocupado e falou, Mãe, mas meu pai vai perceber. Olha só, Esaú é todo peludo e eu não tenho pelo nenhum. Quando meu pai me apalpar, ele vai perceber que não sou eu. Rebeca disse, Meu filho, eu já pensei em tudo. Com as peles dos cabritos, eu vou cobrir o seu braço, o seu pescoço. E não é só isso, não. Vamos pegar uma roupa de Esaú e vou colocar em você. Não vai ter como o seu pai perceber a diferença. Ele já está bem velhinho e nem está enxergando direito. Ele vai chegar perto de você, vai sentir o cheiro de Esaú, vai tocar em você, vai sentir os pelos e vai achar que você é o Esaú. Pessoal, olha só o que está prestes a acontecer. Eles estão tramando uma mentira. Um sinal de alerta. Precisa acender na cabecinha de Jacó. Será que ele pensou em desistir desse plano? É uma mentira, gente. Vocês perceberam o que está acontecendo? Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 27, versículo 18, para nós acompanharmos essa história. Olha, a tia vai ler aqui e você lê aí na sua casa, tá bom? Vamos lá, hein? Gênesis, capítulo 27, versículo 18, a partir do 18. Olha só. Então, Jacó foi até onde o pai estava e disse Pai, aqui estou, respondeu ele. Quem é você, meu filho? Jacó disse Eu sou o Esaú, seu filho mais velho, disse Jacó. Gente, alerta, gente. Olha só, uma mentira. Já fiz o que o senhor mandou. Levante-se, por favor. Jacó, sente-se, come da carne do animal que eu cacei e depois me abençoe. Aí, Isaac perguntou Mas como foi que você achou essa caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu O senhor, o seu Deus, me ajudou. Gente, foi o Deus que ajudou ele a achar esse animal tão rápido? Ele nem caçou o animal. Mais uma mentira. Isaac disse para Jacó Jacó, chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim, eu vou saber se você é Esaú mesmo. Ou seja, Isaac estava na dúvida. Ele não estava acreditando que quem estava ali era Esaú. Jacó chegou perto de Isaac e o apalpou e disse A sua voz é de Jacó, mas as mãos parecem de Esaú. Assim, Isaac não reconheceu que era Esaú, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú. E por isso, ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez. Você é mesmo meu filho Esaú? Alerta! Som sim, respondeu Jacó. Mais uma mentira, gente. Então o pai disse Traga a carne da caça para que eu coma, depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida a seu pai e também trouxe vinho. Isaac comeu e bebeu e depois disse Vem cá, meu filho, me dê um beijo. Jacó chegou perto, beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaac abençoou e disse Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. E assim, o pai Isaac deu a bênção da primogenitura para Jacó sem saber. Gente, vamos terminar nossa leitura. E vamos ver como finalizou essa história. Olha só, vamos ler lá no capítulo 27 ainda, no versículo 30. Olha, Isaac acabou de dar a bênção e Jacó já ia saindo quando Esaú chegou vindo da caçada. Ele também havia feito uma comida gostosa e levou para o seu pai. Aí ele disse Levante-se, papai, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaac perguntou, quem é você? Ele respondeu, eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac ficou muito agitado e começou a tremer e disse Então quem foi que caçou o animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dê a ele a minha bênção e é ele quem será abençoado. Gente, quando Esaú descobriu o que o seu irmão havia feito, ele ficou com muita raiva, muito ódio do seu irmão Jacó e planejou matá-lo. Olha, olha só as consequências de uma mentira. Falar uma mentira causa consequências desastrosas. Não existe mentirinha nem mentira grande. Para Deus, mentira é mentira e elas desagradam a ele. Vamos cuidar das coisas que nós falamos. Vamos cuidar daquilo que passa no nosso coração. Tá bom? Grandes consequências aconteceram por essa mentira de Jacó. Ele teve que mudar de cidade, foi morar longe de sua família, estava triste porque havia feito algo que desagradava a Deus. Mas no caminho, ele teve um encontro com Deus e reconheceu que ele não poderia viver daquela maneira. Deus o perdoou e mudou o seu nome de Jacó, o enganador, para Israel, o príncipe de Deus. Vocês vão ver lá no decorrer dos capítulos de Gênesis que os irmãos Jacó e Esaú fizeram as pazes. Que bom, né gente? Que bom ver quando a gente decide por fazer o que é certo, Deus nos abençoa. E assim também, Arthur foi para o seu quarto, refletiu sobre aquilo, viu a sua irmã sendo castigada no seu lugar, viu que ele estava guardando a verdade, ele não tinha contado para sua mãe, né? Ele ficou triste porque estava fazendo algo que desagradava a Deus. Ele então tomou coragem e falou para sua mãe a verdade. Ele contou que foi ele que havia quebrado o vaso. A sua mãe o colocou de castigo. Arthur ficou em paz e tranquilo porque sabia que estava fazendo o que é certo, que é contar a verdade. E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? E aí, juniores? Vocês têm falado a verdade? Eu te convido a tomar coragem e falar a verdade. Porque fazer o que é certo agrada o coração de Deus. Fazer o que é mentira? Elas não são boas. Mas fazer o que é correto atrai as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Vamos fechar nossos olhos. Vamos relembrar o que nós temos feito no nosso dia a dia. Que Deus, ele traga à memória tudo aquilo que a gente tem feito e que tem o desagradável. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por essa história, por essa palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nos dê coragem para, assim como o Jacó reconheceu o que ele havia feito, assim como o nosso amigo Arthur na história, tomou a decisão em fazer o que era certo diante de Ti. Nós também queremos fazer o que é certo e Te agradar, Senhor. Que nós venhamos a ter uma vida que Te agrada. Porque o que adianta viver uma vida longe de Ti? É uma vida triste. E nós não queremos viver uma vida triste. Nós queremos viver uma vida abundante em Ti, Senhor. Ó Deus, nós queremos Te pedir perdão por todas as mentiras que nós falamos, para o nosso amigo, para a nossa mãe, para o nosso pai. E, a partir de hoje, queremos tomar, Senhor, a decisão em contar a verdade. Nos ajuda, Senhor, porque não é fácil. Mas, com a Tua ajuda, nós cremos que conseguiremos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oi, gente. E aí? Estamos chegando em mais um final do nosso culto dos Júnioros, mas ainda tem um pouquinho. Pera aí. Então, o que vocês acharam da palavra da Tia Raquel? Gente, é para pensar, né? Que assunto mais atual, não é? Para todas as idades, vocês não acham? Então, a gente viu com a Tia Raquel e viu na palavra de Deus que mentira, ó, não tem nada a ver com a gente, né? Mentira não tem nada a ver com o nosso Deus. Então, gente, vamos, ó, ter em mente essa palavra que a Tia Raquel falou para que a nossa vida siga abençoada, para que a gente agrade o nosso Deus e para que a gente viva de acordo com o coração dele para nós. Não é mesmo? Então, mentirinha, escondidinha, só um pouquinho, só de vez em quando, só se precisar muito. Pode, gente? Nem pensar, né? Então, palavra benção da Tia Raquel. E, ainda, antes de terminar o culto, vocês estão acompanhando as aventuras missionárias da Tia Cleides? Tia Cleides está rodando muito lugar, conhecendo muito lugar legal, muita gente legal, fazendo obra de Deus, cada coisa, né? Então, gente, o que vocês estão achando? Vocês prestaram atenção qual será a próxima aventura missionária da Tia Cleides? Para onde será que ela vai aparecer agora, gente? Vamos ver qual vai ser a próxima, ó, ligadinho aí nas aventuras da Tia Cleides durante esse tempo, hein? E um outro assunto muito importante também são os cofrinhos missionários. Vocês estão fazendo o de vocês? Gente, está bem bonito? Está chegando a hora. Até o final de outubro, vocês podem pedir para o pai de vocês, para a mãe, para o responsável de vocês, levar até a tesouraria da igreja ao longo da semana, de segunda a sexta, e entregar o cofinho missionário de vocês, que vai abençoar missões, que vai abençoar o povo, os missionários que estão no campo fazendo obra de Deus. Igual a Tia Cleides tem mostrado um pouquinho nas aventuras missionárias que a gente acabou de falar. E além disso, gente, é importante que vocês, ao longo desse vídeo, vocês perceberam alguma coisa, algum sinal? Por quê? Cadê o detetive? Fica ligado, observa onde ele apareceu ao longo do vídeo, para vocês completarem a tarefa. Vai lá no Facebook do G.A. Pega o selinho de vocês, porque eu ouvi a Tia Cleides dizer que não falta muito culto, não, para completar esses selinhos. Então, fica ligado para você não perder o seu selo personalizado no Facebook do G.A. E, por fim, a Chadônia queria lembrar para vocês ficarem ligadinhos aqui no canal. Por quê? Porque a gente sabe que domingo tem vídeo novamente, quarta-feira também tem vídeo das oficinas. Então, fica ligadinho, porque apesar da gente já poder ir voltando aos poucos, né? As crianças estão podendo voltar um pouco, os juniores, para o culto presencial. Nosso culto aqui permanece. Então, domingo, oito da noite, quarta-feira, fica ligado para acompanhar e não perder nada. E nem deixar de completar os seus selinhos. Está acabando. Beijo, pessoal. Boa semana. Amor disposto a simplesmente amar Que a glória o Deus pesado não toque no olhar Porque Ele me amou Porque Ele me amou Porque Ele me amou Porque Ele me amou Nós amamos porque Ele nos amou Olá, meu querido Júnior, tudo bem? Tio Davi. Tio Davi está na Amazônia. Tia Marília está andando ali na frente. A gente está aqui em uma comunidadezinha bem pequena chamada Pinto Bal. Mas olha só, olha a importância de fazer missões aqui. Tem gente que precisa de médico, de dentista, de tanta coisa. Mas eles também precisam principalmente de Jesus. Então, quando você ora, quando você oferta, quando você se mobiliza, você está trazendo Jesus para esse povo aqui. Então, você é um missionário. Deus te abençoe. 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 Amo, multiplico, ora e reparto.